Olha, essas inscrições, elas devem ser feitas somente pelo site vestibularfatec.com.br que aqui na cidade de Assis oferece dois cursos. Por isso hoje eu estou aqui ao lado da Taciana Lemes, ela que é coordenadora do curso de gestão comercial e também coordenadora do vestibular aqui da FATEC e vai explicar pra gente antes de tudo. Muito bom dia, Taciana. Quais são esses cursos? Bom dia, bom dia pra todos que estão nos ouvindo. Nós temos dois cursos hoje na FATEC de Assis, gestão comercial e gestão da tecnologia da informação. São dois cursos extremamente pertinentes, gratuitos, totalmente gratuitos, viu Matheus? A única coisa que o candidato paga é a inscrição do vestibular, que é no valor de R$ 39,00, porque é um valor pago para a FATEC, que é quem cuida do vestibular, não é a FATEC que cuida do vestibular, é a FATEC, é uma empresa terceirizada. Então o candidato paga R$ 39,00 para fazer a inscrição para o vestibular e não tem mais custo nenhum, os nossos cursos não têm mensalidade alguma. Como que é a procura aqui na cidade? Nós temos uma procura maior agora, as pessoas já começaram a conhecer um pouco mais a FATEC, então nossos cursos têm aí, graças a Deus, uma procura grande. E uma coisa que é legal, porque essa procura, o curso de gestão comercial, que é o mais antigo, ele já tem uma taxa de empregabilidade mais alta. Então em um mês nós conseguimos colocar três estagiários, as empresas estão buscando os nossos alunos. Gestão da tecnologia da informação é um curso mais novo, ele tem um ano. Então agora que ele está, mas também aí vem mostrando que vai dar muito resultado. E esses cursos a partir do ano que vem serão presenciais aqui na FATEC? Sim, os nossos cursos são presenciais, nós ficamos com aulas remotas em função da pandemia, mas no ano de 2022 as aulas estão previstas 100% presenciais. E o processo seletivo para a pessoa estar ingressando, como é que vai funcionando? Funciona da seguinte forma, é totalmente online, esse ano ainda nós não temos prova, nem online. O processo seletivo é totalmente por análise de histórico escolar. O candidato ele vai escolher o primeiro ou o segundo ano do ensino médio e é avaliado pelas disciplinas de matemática e língua portuguesa. Ele deve fazer o upload, ou seja, ele deve colocar todos esses documentos no site, que é vestibularfatec.com.br. E todos os documentos, toda a inserção é tudo online, tudo pelo FATEC. Legal, para quem não sabe a FATEC fica aqui dentro da Unesp, na Avenida Dom Antônio 2100. Eu gostaria de agradecer a Taciana e explicar mais uma vez que é somente pelo site, vestibularfatec.com.br, para estar fazendo as inscrições e outras dúvidas por lá também, Taciana? Também, a maior parte das dúvidas em relação à documentação, a própria FAT, disponibiliza um 0800 e tem o manual do candidato, onde eles podem verificar, tem tabela de conversão, para notas e etc. Mas nós também estamos à disposição, tá? Entre em contato com a FATEC, nas nossas redes sociais, nós temos bastante informação. Tá certo, obrigado pela sua participação. Nas redes sociais, FATEC Assis, tá bom? Para você tirar as dúvidas e ver as novidades que eles oferecem por lá. Nossa什idade da FATEC... Nafeitura da FATEC... Obrigado.